Ok. Deixa eu só conferir se tá tudo fresco. Levantar a âncora. De nada se ela. Essa música é épica. O que é isso? Isso. É sempre que eu tento estar com essa música. E como? Não. Não. Não, não. 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 mais um espaço colher algumas coisas aqui e aí o que a gente pode estar no tomado eu já vou sair eu pego que tem nesse daqui a coroa de nadir a gente não é de eu já pego os covos para soltar já E aí o que é que é que na berola mesmo e aí e conserta tudo é perfeito aqui vem, enche tira Aqui eu vou. Eu vou dar um. eu tenho que ver se tem alguma coisa para fazer. Prontinho, um Portal Fractal surgindo de além do abismo. Um chamado sussurrante vem de sua boca. Tá, o que eu preciso é... Estaleiro. Preciso de alguma coisa para o Adal, mas eu acho que eu tenho que pesquisar e eu não sei se eu tenho conta de pesquisa. Isso aqui já dá. Eu vou comprar o que ela tem conta de pesquisa. Não seria o ideal, mas é o que eu... Preciso. Três anos e quilos. Esse... Hoje eu vou gastar dinheiro. Não, pega o Sionica também. Aí agora eu vim aqui. Estaleiro. E eu vou ter que comprar o outro Adal. Ok. E aqui. 4 horas, perfeito. Agora eu já tenho mais uma melhoria, tá bom? E daí... É só isso. É só isso, então dormi aí, durmo, vou lá, ligo e volto. Volta pra ir, durmo. Boa, gastei duas horas. Constalado, liga. Levanto a úcara. Daila. Vamos ativar, aqui. Olha o tamanho dessa merda. Eu achei que era só os pequenininhos aqui. Vou pegar uma espécie de cato. Relíquia encontrada. Ah, era aqui. Nossa, excelente. Excelente. Tá, eu tenho que ir pra cá. Vou aqui. Ah, era ali. Eu tenho o sangue aqui. Vamos ver se eu termino essa parte da pesquisadora, porque eu já peguei o que eu precisava aqui, que era a relíquia. Eu tenho boas notícias e más notícias. A má notícia é que as amostras que você recuperou da bacia tem uma contagem perigosamente alta de mutações celulares. A boa notícia é que descobri o que está causando as anomalias no ecossistema. Isso tudo aponta para uma coisa. Aquela coisa na bacia é prejudicial para a vida em um nível celular. Ela acaba com tudo ao seu redor, passivamente ou de propósito. Preciso escrever um relatório sobre as minhas descobertas. Desculpa, nossas descobertas. Imediatamente. Talvez agora me levem a sério. Ah, que deselegante da minha parte. Você fez tudo isso por mim. E eu não tenho muito para te dar de agradecimento. Hum, você deveria ficar com isso. Ela abre uma gaveta e pega um livro. De maneira acanhada, ela o entrega para você. Isso é algo que escrevi durante minha pesquisa. Acho que será útil para você. Obrigada de novo pela sua ajuda. Eu recomendo que você evite a área. Ficar perto da bacia não parece ser seguro. Tá ok, então. Pelo menos eu ajudei ela também. Deixa eu já colocar o livro para a gente ler. Ah, falando nisso, o último deu... 10% de resistência a pânico. Bom. Pargo sangrento. Sangue escorre constantemente de suas escamas e se acumula sem parar. Tá, aqui. Aquela técnica, né? Depósito. Aqui. Esse aqui é chatinho de colocar. Tá, acho que é o 5. Tá, acho que é o 5. Aí vem aqui. Ah, é o contrário. Tá. Então, aqui. Eu durmo. Durmo, volto. Vendo. Pego os corvos. E volto para o centro do mapa. Ou... É, daqui eu vou para o sul. Para ver se eu encontro a... A fotógrafa. Tá aqui. Então, vamos dormir. Agora, eu acordo. 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 Aqui estava brilhando a noite. Estraguei o motor. Estou aqui observando outras coisas. Eu acho que talvez a gente não chegue lá. Eu acho que talvez a gente não chegue lá... Vamos lá. O caranguejo é maranhado. O cara só pensa em dormir. Cara, é muito chato você viajar de noite aqui. Isso que é foda. Ele fica com medo. Então, sim, toda hora que eu vejo, eu quero dormir. Aqui eu já acordo pensando no horário que eu vou dormir. Aqui são apenas bombas de 10 metros de altura, um Leviatã. Ah, é coisa pouca, né? E meu motor ainda não é tão forte. Isso que é foda. Se o meu motor fosse forte, bem que eu tô guardando dinheiro pra caralho também, né? Mas eu preciso fazer pesquisa. Caralho. Eu preciso organizar o meu estoque aqui. Tá, eu tenho alguma mineria. Você colocar madeira aqui. Eu preciso organizar o meu estoque aqui, mas eu não encontrei plano. E isso ela não vende. Deixa eu ver se ela vende um motor melhor. Eu vou vender um motor melhor. Ela vendeu um motor melhor? Não é foda-se, não, não cabe. Precisava da melhoria. Tá. Aqui eu vendo tudo. Será que eu chego? Ilha da Pedra Negra dá 5 horas. 5 horas pra lá. Aqui ia dar 4. Eu acho que chego. Tá, vamos tentar. Vamos tentar chegar. Se não chegar, a culpa é do mundo. Caranguejo emaranhado. Fios roxos brilhantes brotam da rocha sólida, se amarrando e desamarrando. Elas caem e secam, abrindo espaço para novos nós. Tá. Mas o foda é que se não tiver lugar pra dormir lá, tô fudido, né? Puta, eu não queria morrer. Eu não vou morrer, não. Não vou pra lá, não. Vou pescar por aqui. Aqui, ó. Aqui. 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 Vare seus medos e veja que são reais. Se tem o carinha ali, que eu acho que ele fica de noite, ele fica andando por aí. Vamos descansar, agora a missão é ir lá, se não tiver nada eu vou para a pedra, eu vou aqui, dá para ir nessas duas outras ilhas, se não eu vou à ilha da pedra negra. Está sabinando. É ali, não é, mas dá para a gente passar e ver o que tem nessa ilha. Eu ia ter comprado um dinamite. Aqui é para fazer dragagem, só que eu perco muito tempo. Essa é a ilha que eu queria ir, que eu acho que é onde ela está. Fotografia? Se for é bom porque eu exploro essa região. É, se aproxima de uma figura encapuzada, o manto dourado sujo esconde todas as feições, exceto por um par de mãos secas e escuras. génér-se. Não é, é uma fotógica. Pescador, profundezas. Chama, responde. A voz da figura gorgoleja com o som do fluido em seus pulmões. Uma resposta. A figura encapuzada oferece um pergaminho. Ela bate em uma forma retratada. Parece ser um parvo. Eu tenho um parvo, não? Caralho, que sorte. A figura rasga a garganta do peixe e arranca o coração dele. Ele é engolido antes que você tenha tempo para processar o que acabou de ver. Outro. Um sacrifício. A figura aponta para outra forma. Ah, esse bicho é chatinho. Aquele das profundezas. É o peixe outro. Tá? Então, não é a fotógrafa. Convida para comer uma pizza de camarão, certeza, sim. Tá, agora eu tenho essas duas opções. Olha, já são duas. É foda esse jogo. Do nada, tu já tá fudido no tempo. Ah, ali tem um port. É ali que tá a fotógrafa. Ah, ali tem um port. Ah, ali tem um port. Ah, ali tem um port. Fotógrafa. Ah... Cof, cof. Oi, desculpa. Você pode sair da frente rapidinho? Você está atrapalhando a foto. Vai tomar no cu, porra. Vim só para te ver. Você se move para o lado. Alguns segundos depois, a fotógrafa suspira com ricação e sussurra algo para si mesmo. Não, assim não vai dar. Qual é o problema? O ângulo dessa lente está completamente errado. Eu nunca vou conseguir um close de nada desse jeito. E as outras... Acho que acabaram se perdendo no mar. Ela suspira de novo e olha para o oeste. Sabe, eu estava navegando a partir da bacia das estrelas, fazendo meu barco passar por uma abertura estreita entre duas ilhas. Então, bati em algum coral. Eu pensei em ter ouvido alguma coisa na água atrás de mim, então nem ousei parar. Se você conseguir recuperar as lentes para mim... Ah, deixa eu ver. Ela remexe pelos poucos pertences que aguentaram a viagem. Eu tenho uma câmera extra aqui que não vou precisar. Você pode ficar com a... Se conseguir encontrar nas lentes. Vou marcar o lugar onde eu acho que ia se perder no seu mapa. Tá, e aonde é isso? Ah, era a ilha que eu vi. Ah, deixa eu... Tirar aqui. Colocar esta aqui. Cadê o outro? Eu acho que era aqui ou aqui. Acho que é aqui. Puta no lado. Tá. Eu acho que é aqui mesmo, tá certo. Tá. Esse aqui vai ficar... Aí mesmo. Pegue um peixe ogro. Que é do outro... Do outro carinha ali. Tá. Vamos dormir. Eu vou lá. Tenta pegar... Tenta pegar... Tenta pegar...